O dragão de eletricidade e o pássaro de água é Miguel Viana, Fabiana Oliveira e Rodrigo Yamashita. Há muito tempo atrás, os dragões dominavam a terra. Os maiores e mais fortes dragões se reuniam todos os anos em um grande torneio. Havia o dragão de mola e o de lava, o dragão de fogo e o dragão de pedra e o dragão de eletricidade. Os dragões adoravam um torneio, pois podiam lutar com os outros animais também muito fortes. Naquele ano, o grande favorito era o dragão de eletricidade, que tinha ganho o torneio do ano anterior. Ele havia treinado com todos os outros dragões e animais, como o rinocerante de diamante e o urso de esmeralda. Porém, vindo pelos planistas distantes, havia o pássaro de água, uma criatura lendária que surgia a cada 100 anos, para desafiar o campeão do torneio. A natureza líquida do pássaro de água permitia que ele derrotasse todos os outros oponentes de natureza iguinha. Todos os dragões temiam a água, exceto o dragão de eletricidade, que tinha certeza que poderia lutar o pássaro de água. No dia do torneio, todos os criaturas da terra se reuniram na grande arena, para saber quem ia ser o campeão desse ano. O dragão de eletricidade foi derrotando todos os que o desafiaram. E o adorado pássaro da água era idolatrado pelo público, que o assistia nas lutas após 100 anos de espera. Enfim, os dois se encontraram na final. O dragão de eletricidade e o pássaro de água se olharam antes da luta e, enfim, partiram para o ataque. O dragão de eletricidade deu, porém, um golpe fatal, usando o raio que evaporou todo o raio, toda a água do pássaro de água. O pássaro da água caiu ressecado e foi finalmente derrotado. O dragão de eletricidade foi o novo campeão do torneio. Fim.